Tem poder, o sangue de Jeová tem poder, bom dia, abençoado! Bom dia! O senhor, por favor, teria um minutinho pra palavra do senhor? Teria! Como é que é? Você perguntou se eu tenho um minuto, eu tenho um minuto, tá aqui, um minuto, pode falar. É melhor, é porque... Agora eu tô perdido, não sei o que fazer, não. Cara, eu tô com o tempo, tô com o tempo, tô vendo aqui, eu tô com o tempo. Um minuto eu tenho, pode falar. Ah, mas é porque eu nunca passei nessa parte, agora eu não sei, o senhor tem certeza que eu... Meu Deus, o que eu te faço? Pera aí, olha só, então você tá dizendo pra mim que você chega na minha casa num domingo, me acorda às oito e meia da manhã pra dizer que não sabe o que falar, é isso? Não, mas é porque geralmente quando a gente pergunta se a pessoa tem um minutinho, ela fala que não, bate a porta na nossa cara e eu vou me embora. Tá aí, tu não aprendeu nada na tua igreja aí, não? Então, mas é que tá, que como a gente nunca explicava nada pra ninguém, o pastor foi e cortou o curso, porque não tinha mais sentido. Entendi. É o seguinte, cara, tu tem um minuto aqui, tu não quer improvisar alguma coisa na tua Bíblia aí, não? Deve, um minuto dá, né? Pera, só um segundo, então, é, vamos lá, não, aqui, ó. Em Gênesis, a criação do mundo, o mundo foi criado, e aí o Adão e o Jeová, né? Jeová nasceu em Jerusalém, a terra prome... Pera, o Paulo escreveu algumas cartas, as crônicas, e tem o Maccabel, amigo. Varão, Varão, eu tô nervoso, eu não vou conseguir te explicar nada agora, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar pra igreja, eu vou aprender tudo direitinho, vou pedir o pastor uma orientação, e eu volto aqui pra ensinar o senhor. Ah, cara, pode ser, mas olha só, você tem 10 segundos aqui, você não quer dizer nada, alguma coisa em 10 segundos? Quer uma olhadinha no meu catálogo, Chiquiti? Ô, senhor, o senhor dá uma... Agora, tem nego falando nos comentários, não se brinca com essas coisas, Eu tô chateado e vou me desinscrever do canal Mas fique tranquilo, todo mundo aqui é ungido Tá de boa, ninguém brinca com as coisas à toa Eu... Eu tô chateado e vou me desinscrever do canal